Os investidores estão de olho nas próximas reuniões do Banco Central sobre a taxa de juros, que marcarão o fim do mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto, que termina em 31 de dezembro. Ele será substituído por alguém indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é crítico da independência do Banco Central, formalizada por uma lei do governo de Jair Bolsonaro, e quer mais influência sobre suas decisões. As atenções estarão voltadas para os argumentos dos membros do Comitê de Política Monetária, o COPOM, especialmente do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que é o principal nome para assumir a presidência no próximo ano. Os votos dele deverão mostrar sua postura em relação à inflação e sua suscetibilidade às pressões do governo. Na última reunião do COPOM, houve uma divisão sobre o tamanho da queda de juros, aumentando as especulações sobre interferência política no BC. O placar foi apertado, de 5 a 4. Cinco diretores indicados por Bolsonaro votaram por um corte de 0,25 ponto na taxa básica de juros, Selic, enquanto os quatro indicados por Lula, incluindo Galípolo, defenderam uma redução maior, de 0,5 ponto. Isso desacelerou o processo de redução da Selic, que desde agosto do ano passado vinha caindo 0,5 ponto a cada reunião. Lula e seu governo sempre desejaram cortes maiores. A ata da última reunião do BC tentou dissipar o debate sobre politização, apresentando fundamentos técnicos para ambas as posições. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou a divergência, dizendo que não existe uma bancada lulista e uma bancada bolsonarista no BC. Em Nova York, Galípolo justificou seu voto pela redução de 0,5 ponto, destacando que havia argumentos para ambos os lados, mas que ele já tinha manifestado sua preferência pelo corte maior. Ele afirmou que para ganhar credibilidade ao longo do tempo, é necessário coerência entre palavras e ações. O mercado está preocupado com possíveis mudanças no Banco Central, principalmente pela proximidade da sucessão do presidente e da substituição de dois diretores no próximo ano. Há sinais de uma política monetária mais cautelosa, com indícios de que os novos diretores indicados por Lula preferem cortes maiores. Isso aumenta o risco de o BC perder a confiança do mercado. Galípolo tem um histórico de declarações heterodoxas sobre política monetária, criticando a regra do teto de gastos. No entanto, ele ajustou seu discurso ao longo do tempo e se aproximou da ideia de responsabilidade fiscal. Seu bom relacionamento com Campos Neto e Haddad fez o mercado dar a ele o benefício da dúvida, apesar de críticas de setores petistas. Campos Neto afirmou que acredita na condução técnica do Banco Central, independentemente dos novos diretores e presidente, e sugeriu que seu sucessor seja escolhido entre agosto e setembro, oferecendo conselhos ao novo presidente do BC. Qual é a sua opinião sobre os juros no Brasil? Deixe nos comentários. Os próximos meses serão decisivos para o futuro econômico do Brasil. Com o mandato de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, chegando ao fim em 31 de dezembro, todas as atenções estão voltadas para as reuniões finais do Comitê de Política Monetária, COPOM. Este período não é apenas uma simples transição de liderança. Ele carrega consigo uma carga intensa de expectativas e incertezas que poderão moldar a trajetória econômica do país nos próximos anos. Investidores, economistas e políticos estão com os olhos fixos nas decisões do Banco Central, especialmente considerando que seu próximo presidente será indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, conhecido por sua postura crítica à autonomia formal do BC, instituída por uma lei durante o governo de Jair Bolsonaro, busca maior influência sobre as políticas monetárias. Essa mudança de liderança pode trazer impactos profundos e duradouros para a economia brasileira, influenciando desde a inflação até os investimentos estrangeiros. O foco também recai sobre Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária e favorito para assumir a presidência do Banco Central no próximo ano. Seu papel nas reuniões do COPOM é visto como um indicador de como ele poderá conduzir a política monetária sob sua gestão. Galípolo já demonstrou uma tendência a favorecer cortes mais significativos na taxa básica de juros, um movimento que é recebido com desconfiança pelo mercado financeiro, que teme uma possível desancoragem das expectativas inflacionárias. Recentemente, a decisão do COPOM de reduzir a taxa Selic em apenas 0,25 ponto percentual em contraste com os 0,5 ponto desejado por Galípolo e outros diretores indicados por Lula, acirrou as especulações sobre a influência política no Banco Central. Essa divergência, que resultou em uma votação apertada de 5 a 4, não é comum e levantou questões sobre a independência do BC. A medida que nos aproximamos da escolha do novo presidente do Banco Central, as preocupações do mercado se intensificam. A história de declarações heterodoxas de Galípolo e suas críticas à regra do teto de gastos fiscal adicionam uma camada extra de incerteza. No entanto, seu recente esforço para alinhar-se à tese da responsabilidade fiscal e seu bom relacionamento com o atual presidente do BC e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dão ao mercado uma razão para conceder-lhe o benefício da dúvida. Neste cenário de incertezas e expectativas, o futuro da política monetária do Brasil está em jogo. As decisões tomadas nas próximas reuniões do COPOM não apenas influenciarão a economia imediata, mas também estabelecerão o tom para a liderança futura do Banco Central. Portanto, acompanhar esses eventos com atenção é crucial para entender os rumos que o Brasil poderá tomar em sua trajetória econômica. Qual é a sua opinião sobre os juros no Brasil?